A deus Guacira Nenhum lago pra se olhar Eu vou-me embora, mas eu volto nesses dias Virgem Maria, tudo há te permitir Campos do Jordão nasceu do sentimento de solidariedade humana. Quando as pessoas vieram pra cá, abandonaram tudo por conta de uma doença E a cidade acolheu, a cidade curou essa pessoa Eu tenho gratidão por Campos Por ter devolvido a saúde pro meu pai, pro meu marido e pra milhares de pessoas Que voltaram curadas Uma cidade pobre Um pouco marcada pela doença Mas nunca trouxe infelicidade pra quem morou aqui Bons tempos, viu que não voltam mais, infelizmente Todo mundo corria da gente A pessoa achava, nossa, é tuberculoso A gente olhava assim, não ficava um perto da gente Você queria espantar o povo, ia dizer que era de Campos As pessoas tinham pavor da tuberculose Porque era doença terminal e incurável O Floradas na Serra é baseado no romance da Diná Silveira de Queiroz Floradas na Serra Onde ela conta a história Praticamente a história da tuberculose Nos hospitais Aqui de Campos do Jordão E a luta Pra se obter a cura da tuberculose E uma grande parte das cenas foram filmadas Na casa que pertencia Naquela época a grande pianista Madalena Talhaferro Que existe até hoje essa casa Depois de um bom tempo Essa casa que era da Madalena Talhaferro Foi vendida Quem comprou foi o governador do estado Na época o Adhemar de Barros Com a dona Leonor Mendes de Barros Foi graças a ela Que foram construídos Hoje Na saída da cidade Em frente a parada sanatórias da Estrada de Ferro Dois abrigos Um abrigo Leonor Mendes de Barros Porque Campos vive muito do glamour da temporada E esquece um pouco Que teve um passado Necessitando de ser descoberta E lapidada Pra gente resgatar todo o brilho que ela tem Olha essas fontes murmurantes Aonde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar E o tratamento foi feito inicialmente em Abernese Ficando em uma pensão E frequentando o dispensário Que ainda existe o dispensário até hoje Foi feito para sanatório Era o S1 Depois foi um... Não é um orfanato Porque as crianças tinham os pais Enquanto o pai e a mãe estavam no sanatório As crianças ficavam aqui E eu entrei no ateliê E ele estava pintando uma tela E estava lá a paleta Só que não era assim Era uma paleta maior E os pincéis ali E eu olhei aquela paleta Com as tintas, o pincel E a tela que ele estava fazendo Aí eu falei Puxa vida, será que eu não sou capaz De fazer alguma coisa parecida E durante o tempo todo Que a seleção esteve aqui Eu acompanhei Os treinamentos da seleção brasileira Assisti inclusive Os dois coletivos Que eles fizeram aqui No estádio municipal Até eu tenho aí Um ingresso Né, desse coletivo Que eles fizeram Acho que foi no dia 5 de abril Se não me engano De 62 Né Esse estádio aqui De Abernesta Estava totalmente lotado O morro Estava coberto De torcedores Né Que vieram De diversas cidades Do estado de São Paulo Especialmente do Vale do Paraíba O Campos Fanão Me encheu os olhos Até hoje Eu continuo gostando De Campos Da mesma forma De quando eu era criança E Guilherme de Almeida Escrevia sempre Sobre Campos No Diário de São Paulo Então eu participei bastante Da arquitetura Do centro Da cidade E muito gratificante Hoje em dia Isso é um cartão postal Da cidade Quando eu já estava Me aposentando Nós resolvemos Abrir uma escola Campos Jordão Na época Não tinha nenhuma escola Particular Aí surgiu qual o nome A Dora tinha falecido Já há algum tempo Eu e minhas colegas Que éramos sós Resolvemos homenageá-la Daí surgiu o nome Da escola Dora Lígia Eu tinha sete anos de idade Quando ela morreu E eu escutava falar Inúmeras vezes Da Dora Lígia As pessoas se emocionam Quando falam dela E não foi nenhuma Nem duas Nem três Nem cinco Nem dez As pessoas Quando sabem Que eu sou filha Da Dora Lígia Na hora Segura na minha mão Começa a chorar E fazem aquele depoimento lindo De como ela foi maravilhosa De como ela foi importante De como ela marcou A vida daquela pessoa Ela é insubstituível Por que não resgatar Essa memória? Tem a parte sofrida Obviamente Porque pra mim Pelo menos tem uma lacuna Nessa coisa de não ter tido mãe Então fica um vazio Mas por outro lado Está sendo o máximo De resgatar E de começar a entender O quebra-cabeça vai se montando Da minha vida De entender algumas coisas Do jeito que eu sou Muito tem a ver com Tudo isso que eu passei Senta nessa nuvem clara Minha poesia anda Se prepara Deus me deu tanto Que eu até não merecia Então Campos do Jordão Campos do Jordão Eu te amo muito Obrigado Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Seja Seja O meu amor E não há nada Você já está